30 quilos leve hein vai lá, foca na coxa hein vai 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 1 1 2 3 3 Sabe por que tem que ficar fazendo essa palhaçada? É Porque esse é o peso mais pesado daqui 30 quilos E aqui não tem Não tem o aparelho que faz isso aqui Eu nunca lembro o nome dessa parte aqui Aí você tem que adaptar Esse aparelho que eu acho que faz lombar Nem sei o que esse aparelho faz Aí você faz esse cabrito aqui de Trabalhar esse aqui Cavalo Tchau 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 Tchau